Fala família, tudo bem com vocês? Sou Flávio do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga, terça-feira abençoada sobre sua vida. A gente tá ao vivo, né? E eu queria trazer muita coisa legal pra você hoje, que é a nossa décima aula de efeito madeira. É a última aula dos efeitos decorativos, a gente já tá falando sobre tudo, né? Arga, massa, aplicação, piso, parede. E agora a gente vai trazer pra você mais dois trabalhos, tá? Depois dessa aula 10. Flávio, o que é a aula 10? A aula 10 é algo que a gente fez bastante teste até chegar, né? Nenhuma conclusão. É possível, sim, você aplicar resina direto do seu efeito madeira com argamassa. Ou seja, Flávio, você tá me dizendo então que eu só aplico argamassa e eu faço o efeito madeira direto? Sim, olha aqui que top. Essa aqui é madeira de demolição. Nós fizemos ao vivo no YouTube, né? Esse é o rolo, madeira de demolição da artesanal rolo. Gente, olha como é que tem esses destaques incríveis desse rolo e já está com promoção, tá? Aqui nós fizemos ao vivo com somente uma aplicação de resina e uma pigmentação de laranja. Usamos duas cores, mas somente uma mão. Pra você ver, né? Aqui a gente vai dar a segunda agora pra finalizar, mas pra você ver como é que fica perfeito depois de seco. E por que, Flávio, tu chegou a essa conclusão? Primeiro porque lá na Europa, né, o concreto estampado já é usado nessa técnica de aplicação de resina e a cada dois anos, né? Ou um ano e meio, depende do interpele, batida de chuva, o local onde você mora, se é próximo a mar, próximo a lagoa. Então, reaplicação de um ano e meio a três anos, tá? E isso também tem a ver com a qualidade da resina. Nós usamos resina da masa, tá? Então, vamos lá pra você entender. Vou deixar aqui e vou te mostrar um rolo, que pra mim é sensação. Por quê? Porque ele realmente, ele tem uma identidade muito parecida com o efeito pedra estampado, que é esse rolo aqui, o pedra estampado da artesanal rolo, né? O Edson lançou ele e ele fica perfeito. É ele que nós fizemos aqui, né? A nossa área ali, nossa calçadinha, ó. Olha como é que é perfeito. Eu vou pintar aqui ao vivo pra você, tá? Então, esse rolo aqui, nós usamos a argamassa, argamil AC3, que é uma argamassa boa. Já explicamos o porquê ela é a melhor argamassa que tem. Aqui no Rio de Janeiro dá de lavada, né? Mas eu posso te falar que nível Brasil não perde pra ninguém porque ela trabalha com areia artificial, ou seja, pó de pedra. E todo mundo sabe, né? Até pra placa de concreto, como é importante você trabalhar com pó de pedra ao invés de areia. Então, só aí já tô te falando, né? Porque ela é melhor. Ela não trabalha com areia, tá? É pó de pedra, né? Que a gente chama de areia artificial. E aqui nós aplicamos. Vou te mostrar. Nós fizemos a aplicação aqui. Eu vou colocar esse vídeo pra você aqui, tá? E nós colocamos aqui, né? A argamassa já está totalmente seca. Com cinco dias que ficou na cura aí, quando nós fizemos o vídeo, tá? Então, eu vou te mostrar aqui de cima. Vou trazer uma cor diferente dessa aqui. Vou trazer uma corzinha mais clara, imitando, né? Mais próximo à pedra Santomé, fechou? Então, eu vou colocar aqui de cima, pra que você não erre, mas olha que vitória que nós chegamos. Conseguimos, sim. Você não precisa usar tinta pra piso, não precisa usar tinta acrílica. Somente com a resina à base d'água, ou seja, com um produto, você já faz algo maravilhoso na sua casa com uma resistência incrível, tá? Então, vamos lá pra pintura. Um abraço. Família, vamos lá, ó. Efeito pedra. Olha a perfeição disso. Flávio, eu posso manter assim? Se você quiser, sim, ó. Fica muito top. Olha os detalhes, tá? E agora a gente vai trazer uma pedra. Ideal pra você fazer calçada, fazer também, né, piscina, fazer uma área de lazer, fica muito top, tá? Aqui nós temos uma vasilhinha. O que é que você vai fazer? A primeira cor, nós vamos trabalhar com ocre, tá? Então, o que é que você faz? Você coloca 250 ml, né, de produto, tá? Isso é uma resina à base d'água. Então, pra chão, tem que ser resina à base d'água, tá? Se você for fazer parede, você pode usar também o verniz acrílico e você pode usar o gel envelhecedor, tá? E aqui nós vamos colocar duas tampinhas de ocre, tá? Então, duas tampinhas de ocre, corante e masa, tá? Como eu já tenho uma noção da cor, né, eu pingo aqui no olhinho, né, e eu já sei a cor que vai me dar, tá? Ó, essa é a cor que vai me dar, tá? De ocre, né, pouquinho. Se você colocar 250 ml em duas tampinhas de ocre, vai te dar essa cor. Olha que top, ó. Primeira cor, você vai observar, né, que ela dá uma pigmentação muito legal, ó. Olha que top que vai ficar isso aqui, ó. Somente resina à base d'água, hein, gente. Olha como que isso aqui fica perfeito. Flávio, posso passar no rolo? Pode sim, tá? Não tem pra dema não, tá? Como aqui é pequenininho, eu tô fazendo aqui, né, de uma maneira pra não ter que sujar rolo, né, lavar, desperdiçar água. Então aqui a gente tenta fazer tudo também, né, de uma maneira que fique legal, tá? Olha como que isso aqui é pequenininho. Top, perfeição O que a gente faz agora? Espera secar, gente É lindo, não é? Lindo, né? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o friso bem marronzinho, claro, tá? Então o que a gente faz? 250 ml E a gente coloca aí uma tampinha e meio de marrom, tá? Então eu vou produzir aqui e já volto Vamos lá fazer o friso Um pouquinho aqui, ó Só pra gente fazer o friso, tá? Um pedacinho de esponja Corante marrom masa Pincelzinho mais fino, tá? Bem marronzinho É assim mesmo que vai ficar Você vai pegar aqui, ó Só isso aqui, tá? Flávia, eu quero mais escuro Calma Se você quiser mais escuro Você pode trabalhar com preto e marrom, tá? Eu não gosto, tá? Eu gosto dessa cor aqui E agora a gente espera secar Pra dar o efeito Essa mesma cor aqui Nós vamos reforçar o nosso efeito madeira Que tá aqui do ladinho, tá? Então a gente deixa secar isso aqui agora E volta com esse efeito madeira Perfeição, né? Olha isso aqui depois de seco Olha como é que tá top, né? Top Mas deixa eu... Vamos dar uma ousada, né? Vamos fazer, né? Por que que o nosso canal se tornou, né? O melhor canal de efeito decorativo do Brasil? Por causa disso aqui, ó Vamos dar uma ousada Vamos fazer umas manchinhas Pra ficar legal Tá bonito? Quer manter assim? Segunda demão de resina base de... Com ocre, tá? Finalizou Se você quiser manter só assim Eu gosto de dar uma ousada, ó Você já ouviu falar em xadrez branco, já? A gente pega xadrez branco, ó Coloca aqui É tudo aqui, né? Ao vivo, ó Não tem... Ó, um pouquinho só de resina Só pra dar resistência pra esse corante, tá? Por que, Flávio? Porque a peça aqui já está seco Você vai pegar uma esponja Uma esponja, ó Misturei, né? Tirei o excesso, ó Calma 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 Lavei ela Tirei o excesso dela E agora a gente vai esponjar Não existe uma regra, tá, gente? Você pode fazer... Eu só tento fazer a metade assim Pra dar um efeito sombreado, tá? Ó Fechou? Agora, o que eu faço? Pego aqui, ó A própria resina Pra dar uma quebrada, ó Olha isso, gente Olha isso Já dei luminosidade pra pedra Rapaz, isso aqui é muito bom, cara Isso aqui é uma obra de arte A gente sempre fala, né? Que trabalhar com isso Você fazer esses efeitos decorativos É uma obra de arte Isso aqui tem que gostar muito, né? Ó Tirei toda Tudo que estava aqui, né? Que não estava... Que estava aparecendo pintura Aqui, quebrei, ó Quebrei tudo aqui, ó Deixei um pouquinho de luminosidade Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Olha isso aqui Ó Top, né? Calma que agora A gente vai lacrar Pra finalizar A cor aqui, ó Vocês sabem que a pedra Santomé Ela tem o quê? Laranja, tá? Então vou botar aqui Mais um pouquinho de resina Corante laranja Deixa eu ver Aqui já está com um pouquinho de laranja Deixa eu ver se eu acho Vai ficar só isso aqui, tá? Corante laranja, tá? Só laranja mesmo, tá? Não tem mais nada de mais, não Agora a gente vem aqui na esponja Olha isso, gente Já pra gente ir pra cor, né? Da famosa Santomé, tá? A Santomé Ela é mais clarinha, né? Você pode fazer ela com amarelo e vertioca, tá? Por que eu gosto dessa cor aqui? Porque quando a gente fala de chão A gente precisa de uma base, né? Que não seja tão clara Pra evitar sujeira, tá? Gente, perfeito demais O que que eu posso fazer depois disso tudo, Flávio? Aí nós fizemos aqui o sombreamento, né? Fizemos aqui a pigmentação Agora a gente gostou da cor? Gostou da cor? Você vai passar resina à base d'água lá, cloro Né? Três demãos, né? Tem uma mão aqui, né? Dois sombreados, não é isso? E nós temos o que mais? A última demão com a resina Que é o quê? Pra laquear Flávio, ó Eu quero, né? Dessa cor Vai passar somente Né? Somente Resina à base d'água Sem tá pigmentado, tá? Gente Gente, de verdade Olha a vida Que deu a essa pedra Olha a vida Que deu a essa pedra Olha que maravilha Olha isso Aí, amor Ó, farinha É Agora eu venho aqui, ó Vou só Acender o frio aqui Tá bom? Pra gente finalizar o vídeo E eu boto pra secar Pra que vocês vejam, ó Quando você faz isso aqui Família, vamos lá aí, ó Esse trabalho foi feito a mesma coisa, tá? Tá? Vamos largar a massa Nós fizemos ao vivo E vou te falar o que é que eu usei Você vai colocar 250 ml De resina à base d'água Você vai colocar duas tampinhas de marrom, tá? Esse detalhe que você vê Meio alaranjadinho aí Que você tá vendo É só você fazer o destaque, né? Com laranja Então você pode fazer na cor aí Duas tampinhas de laranja E também 250 ml de resina à base d'água, tá? Já ficou essa cor aí Só que a gente tem que fazer o que? Nós temos que selar Por quê? Nós não fizemos A parte do selamento Ou seja A última aplicação Porque a resina só tá com uma de mão, tá? Então o que é que eu faço aí, ó Duas tampinhas de marrom Certinho? Né? Pra 250 ml Essa é a última mão Então você pode também passar com rolo E a gente vem retirando o excesso com a esponja, tá? Ou com rodinho Por que que eu faço isso? Pra dar luminosidade na madeira E também pra aparecer, né? A parte que nós fizemos laranja Senão não vai aparecer, né? Então aí, ó Então a gente tira só o excesso Pode ser com rolo ou com uma espuma, tá? Não precisa ser espuma, né? Muito úmida Pode ser ela seca Ou ela meia úmida, tá? Então, gente É bem prático, tá? É muito fácil Então aí, dois trabalhos com resistência Pra você fazer deck de piscina Pra você fazer encalçada Pra você fazer varanda, tá? Lembrando pra você esquecer aí O rolo, madeira de demolição da artesana rolo Certo? Duas demão de resina Somente na argamassa E você tem algo maravilhoso Família? É fácil ou não é, tá? Então a gente encerra aqui nossa aula Agora a gente vai, né? Pra fazer aqui aplicações de pisos Mas espero que você tenha gostado do nosso curso Foram dez aulas incríveis Trazendo tudo pra você Olha como que fica bem bonito Eu vou agora dar uma paradinha Pra gente finalizar E você ver no final do vídeo Como que fica depois de seco Olha esse aqui E agora eu vou te mostrar A madeira de demolição Só fazer assim que vem, ó Viu como é que eu tô ficando no baunizo? É luva de pedreiro! Receba! Aqui, ó Somente com resina Mesmo Minha esposa tá lá me olhando Tá ficando maluca, amor? Ó Gente Só com resina pigmentada Muito top, né? Cara, muito fácil Rolo Madeira de demolição do artesanal Rolo, família? Um deck desse Uma fachada, né? Uma coluna, ó Uma coluna É meio aparente pra proteger de umidade Olha a perfeição disso Família É perfeição, não é? Olha isso aqui Só com resina Olha o destaque dessa pedra, tá? Esse é o rolo pedra estampada Gente Olha isso aqui, ó Olha uma calçada no chão Fica muito perfeito, né? Uma cor muito sutil Muito legal Flávio, ó Eu quero mais clara Você pode diminuir aí A pigmentação do óculos Ou então usar o corante amarelo, tá? Olha o sombreamento Como é que ficou perfeito, tá? E aqui Nós temos O madeira de demolição Muito top da artesanal rolo Ou seja Dois efeitos incríveis Feito com resina Acabou Agora acabou Agora não tem desculpa Pra você deixar a sua casa feita Lembrando pra você que Fica muito bonito fazendo parede Fica bonito fazendo chão Fazendo deck de piscina Fazendo aí, né? Colunas Entre outras coisas, tá? Então o telefone da artesanal rolo Tá aqui em cima Já corre Que eu acho que eles estão Com a promoção lá E é isso aí E lembrando pra vocês Que nós temos O grupo de aprendizado Totalmente gratuito Então A gente avançou muito Nessa caminhada Pra trazer pra você O que é de melhor Ou seja Já que você vai comprar Argamassa Já que você vai comprar resina Faça algo com qualidade Usando os rolos da artesanal rolo E vamos pra cima Tamo junto, gente Um abraço E vamos pra cima E vamos pra cima